A gente faz o ranking aqui, né? Se você quiser, ele mostra esse 1 aqui, né? Porque ele tá mostrando esse 1, né? Porque no total, né? Isso aqui é o primeiro, né? Esse cara, no total, vai ser o primeiro, né? Do ranking. Tá? Então, ele fica nesse 1 aqui. Você pode tirar esse 1 aqui, se quiser. Fazendo a seguinte forma aqui, tá? Enfriando um var vrank. Então, boto isso numa variável. E no resultado, eu checo, né? Se tá no contexto, né? E fiz em scope do nome. Se estiver no contexto de nome, traga a minha variável. Se não é blank. Retorno o resultado. Ele pode tirar aquele rumuzinho dali, tá? Aí tirou, né?